A polícia dá prosseguimento às investigações sobre a morte de um homem de 40 anos assassinado a golpes de foice no último sábado, dia 29 de abril, no distrito de Quatituba, em Itueta. A motivação pode ter sido passional. Segundo as investigações, o homem suspeito do crime, que foi preso em um bar na cidade vizinha de Resplendor, disse em depoimento que a vítima mexeu com a namorada dele. A polícia civil já representou pela conversão da prisão em preventiva, cuja medida foi deferida pelo Poder Judiciário. Se for responsabilizado, o suspeito que já tem a mesma idade da vítima responderá pelo crime de homicídio qualificado.